Eu mais uma vez recebo aqui para participar com a gente do Mais Emprego a Gislaine, que é analista de recursos humanos e compreende bastante também dessa terceirização. Tem nada de novo, né? Não, não tem. Agora que a gente tem falado mais por conta da necessidade de absorver mais mão de obra que está ociosa, né? Exatamente, não é nada de novo, mas hoje fala-se mais e está utilizando-se muito mais também, o que é bom, proporcionando mais emprego aí para as pessoas. A terceirização da Xabu, que nem disse inclusive o advogado, a gente tem um sistema, né? Os funcionários da empresa têm benefícios, os terceirizados não, ah, vai dar ruptura, vai criar uma cisma dentro do trabalho. Se o jogo for às claras, né? Sim. Não, vocês vão trabalhar, mas não dá para eu fazer o mesmo que faço para os outros contigo. Exatamente. Por isso que é muito importante na hora de selecionar essas pessoas ser muito transparente e informar que ele vai trabalhar na empresa X, fazendo as atividades igual a todos os colaboradores, mas ele não é um funcionário da empresa. Na verdade, ele é um funcionário da empresa de terceirização e vai prestar serviços nessa empresa. Algumas empresas não precisam oferecer o almoço, né? Ou uma refeição, mas eles fazem isso para o terceirizado. Mas o que é de lei, né, para os funcionários efetivos, ele não precisa para os terceiros. O contrato de quem se vale do terceirizado é com a empresa e não com quem está trabalhando. Isso é a importância do terceirizado. Eu não estou contratando a pessoa, eu contrato a empresa de terceirização. Para me fazer um serviço. Exatamente. Então, quem vai selecionar, quem vai gerenciar essa pessoa é a empresa de terceirização. O que fica muito mais tranquilo para a empresa que está contratando. E hoje a gente tem visto também a questão da terceirização também global, os prestadores de serviço. O povo que faz um bico, um freelance, os biscatinhos, eu não posso, não tenho como contratar alguém para ficar quatro horas aqui. Mas eu preciso de alguém que pelo menos uma hora dê conta do recado. Sim. E essa modalidade também ficou um pouco mais fácil. Ficou um pouquinho mais fácil, sim, do que era antes, sim. Agora está um pouquinho mais fácil. E até mesmo a gente pode pensar no terceirizado, que é como se fosse um efetivo, o funcionário, que ele tem todos os benefícios. Ou temporário, se for sazonal, dá para que ele contrate uma pessoa como um período pré-determinado já para acabar também o contrato. Que vai onerar menos ainda para a empresa. Muita lei, muita complexidade, Islaine, ou não? Na verdade, assim, o que a gente tem que fazer é descomplicar tudo. O trabalho está mudando, né? O sistema desse trabalhar para alguém ou para uma empresa. É, está mudando. E eu acredito que lá atrás talvez fosse um pouco mais difícil das pessoas entenderem os porquês, né? O porquê ou onde eu posso colocar um trabalhador temporário ou um efetivo como terceiro. Hoje não, está um pouco mais claro. A gente tem muita informação sobre isso. Então, até para o trabalhador está menos descomplicado. Ele aceita com mais facilidade do que antes ele aceitava com mais dificuldade. Muita gente ainda leva importância. Ah, eu não vou ter seguro-desemprego. Você está pensando em tomar um pé no Fiantan? Né? Você está pensando em... Ah, eu não vou ter fundo de garantia. Existem novos critérios para admissão que hoje abrem... Dão às empresas a oportunidade até de diminuir a carga daquilo que se tem por custo na folha de pagamento. Mas se o trabalhador estiver pensando na demissão e não na colocação dele, aí quem está errado... É, na verdade eu tenho que entrar na empresa não pensando que eu vou sair, pensando que eu serei ótimo. Ah, eu vou entrar lá, se eu entrar faço um corpo mó, espero passar experiência para dar dor de cabeça. Nós estamos querendo garrar, garrar no batomboio com vontade, né? E mesmo o terceiro, ele tem que entrar na empresa, se de repente ele for um destaque, a empresa pode querer absorvê-lo lá. É verdade. E falar, não, eu vou ficar com essa pessoa como meu funcionário, para que ele tenha todos os benefícios que os outros também têm, e ele vai conseguir de repente crescer na empresa. Então ele tem que entrar sempre pensando que ele vai ser um diferencial lá dentro, né? O combinado pode mudar, inclusive, para melhor. Para melhor, vai depender, claro, do desempenho dele lá dentro. Poxa, Gislaine, obrigado mais uma vez pela sua presença, participação, contribuição, sem dúvida alguma. Obrigada. Analisa de RH, mais emprego. E se estamos falando de mais, peço licença.